Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e de amor cósmico, meus queridos irmãos e irmãs de caminhada. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque e com meu coração, meu cardíaco, transbordando de alegria, de gratidão, é que estamos aqui mais uma vez com o programa Momento Quântico. Esse programa que é carinhosamente veiculado pela rádio e TV Pax e onde nós tentamos trazer para a luz da ciência, a luz da física quântica, da mecânica quântica, as experiências cotidianas, as experiências do dia a dia, tudo aquilo que compõe a sua realidade. Então, hoje é um programa muito, muito especial. Antes de apresentar o nosso convidado, gostaria de relembrar. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a permissão que vocês nos dão de entrar nas suas casas, nos seus locais de trabalho. Você, meu querido irmão, minha querida irmã que está no trânsito, agora nos acompanhando pelo celular, muito, muito obrigado por investir uma hora tão preciosa da sua vida no nosso programa Momento Quântico. Então, relembrando alguns conceitos da física quântica que foram abordados aqui no ano passado, hoje nós vamos experienciar ao vivo aqui no nosso programa um conceito do emaranhamento quântico. Quando duas partículas trocam informações, elas estão emaranhadas e vão permanecer assim enquanto elas existirem. Sempre que um discípulo encontra o seu mestre, emaranhados eles estão. E hoje é com muito prazer que eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio da Rádio TV Pax, uma pessoa que eu tenho o grande prazer e a grande honra de estar emaranhado a ela e dividir essa caminhada, dividir essa oportunidade de contemplar a divindade que existe dentro de cada um de nós e poder, claro, na medida daquilo que o nosso espírito escolheu, transmitir um pouco dessa vivência. Essa pessoa que está aqui do meu lado é Mário Diniz Melchizedek. Tudo bom, mestre? Tudo bom, mestre. É uma honra estar aqui no seu programa e espero que eu possa colaborar bastante com esse propósito tão iluminado que você está desenvolvendo nesse programa. Gratidão. No nosso programa, né, mestre, eu tenho o orgulho de lhe chamar como um irmão de arma nesse bom combate, né, que a existência é isso, é um bom combate. Todos os dias nós combatemos o nosso ego, nós temos a obrigação de trazer consciência para o humano. Lembrando que o processo de desenvolvimento, ele funciona em dois sentidos, é um caminho de mão dupla. Devemos divinizar o humano e humanizar o divino no sentido de evoluir o meio, evoluir o em cima, evoluir o embaixo e ser carinhoso, paciente, respeitoso com todos os seres visíveis e invisíveis. Lembrando que o caminho, ele evolui junto com o caminhante. Aquela pessoa que trilhou aquele determinado caminho, alterou as pedras, mudou a informação que o peregrino que seguirá atrás vai experienciar. Então, é uma grande honra que eu tenho de... Vou ousar dizer que estou tendo a permissão de alterar alguns caminhos ao lado desse ser tão iluminado que realmente se fez presente num momento onde a minha vida deu um salto quântico. Então, só tenho a agradecer a essa divina presença que está aqui do meu lado e vou passar a palavra. Mestre Mário, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente, diga um pouco mais do que é a aliança Reiki Designus, qual que é o propósito, como você vê realmente esse momento de re-evoluir a consciência e como a energia Reiki é importante. Muito bem. Antes de mais nada, se me permite emaranhar um pouco mais os nossos corações aqui? Por favor. Por favor. Assim. Gratidão. E assim será. Eu sou Mário Diniz Melquisedeque, um discípulo eterno de Mestre Jesus Sananda, Mestre San Germain e Melquisedeque. Esses são os três mestres que guiam o nosso caminho no propósito de auxílio, do despertar, do evoluir e no ascender da humanidade. Este é o nosso propósito. Nós acreditamos no Mestre Jesus quando ele colocou que nós poderíamos fazer igual ou melhor. Estamos treinando e gradativamente alcançando patamares deste propósito. A aliança Reiki e desígnios é uma aliança formada por mestres, terapeutas, aprendizes que receberam a nossa linhagem Reiki, que significa energia vital, que significa energia vital, cósmica, universal, solar, planetária, pessoal, DNA divino em nós. E esse DNA, ele precisa ser reacendido, ele precisa voltar à sua origem. E o Reiki é como se fosse uma escada apresentada dos planos elevados para que a humanidade possa resgatar o tempo em que adormeceu e aceitou que a vida era assim. Nós sabemos que não é bem assim. E por isso nós procuramos sempre levar ao máximo de pessoas a informação que nos foi deixada, nos foi deixada por sinais, palavras, pinturas, sons e antras, que faz com que a gente vá despertando e reacendendo esse DNA divino que nós somos portadores. Eu acho que deu para começar. Acho que é uma boa porta de entrada. Bom, eu sou suspeito para falar da energia vital universal Reiki, até porque foi através dela que eu pude perceber como a relação amor, saber e poder, ela estava em desequilíbrio em mim e está em desequilíbrio na maioria das pessoas. Nós somos senhores da nossa realidade. Nós somos co-criadores por excelência. Quer você queira, quer você não queira. Se você não usa a sua capacidade de co-criação, alguém está usando ela por você e através de você. Mestre Mário, compartilhe conosco como foi essa descoberta, porque você contemplar o divino dentro de si é uma grande descoberta, é o grande divisor de águas. Conta para a gente como é que foi um pouco essa sua redescoberta de se perceber. Porque, na verdade, em última instância, meus queridos irmãos, o que está acontecendo aqui é Deus conversando com Deus. Só que é Deus na roupagem de Flávio conversando com ele mesmo na roupagem de Mário, enviando informação para todo um sistema. E como é que é perceber isso? É muito lindo isso. A forma com que você está colocando é muito lindo. E eu não posso deixar de colocar que é por isso que você está na nossa linhagem. Uma linhagem de seres despertos que tem um propósito de facilitar. Facilitar. Nós somos facilitadores da existência. A cura é um detalhe porque você criou com não perfeição. Então a cura vem e aperfeiçoa. E nós devemos, então, a partir desse momento, vigiar para que não criemos com mais imperfeição. E foi exatamente com esse propósito de perfeição, de pôr amor, buscar um pouco mais da realidade, além daquela que nos foi apresentada quando criança. Pelos meios de comunicação, pela educação ilimitada, das escolas. E aos poucos, pela lei da atração, que hoje é muito divulgada e muitas pessoas estão utilizando, nós começamos a atrair circunstâncias e, principalmente, pessoas que são como portais para que nós possamos, então, vislumbrar além daquela perspectiva que nos foi apresentada. Então, isso aconteceu por meio de livros de grandes autores que eu devorei na adolescência. Eu me lembro que eu vivia dentro do meu quarto ouvindo música e lendo a maioria do tempo. E, de tanto ler, eu precisei expressar aquilo que vinha como alimento. A minha mente estava ali e eu precisava colocar fora aquilo que estava adentrando. E aí veio a arte e a música. Então, eu transformava aquele conhecimento em pinturas, em ilustrações, transformava em poesia e finalizava com música. E tudo isso foi acontecendo ao mesmo tempo, até que, muito cedo, eu fui pai. E, como um bom canceriano, é um pai-mãe. Eu sei que eu também sou canceriano. Também é canceriano. Sim, do dia 11 do sete. Pois é. Você sabe que o câncer e o leão são os únicos signos regidos por um planeta, ou por um astro. A lua e o sol, todos os outros dentro do ocultismo, eles têm uma participação dupla de um astro. Então, existe ali uma tendência, às vezes, muito autossuficiente. Então, por ser pai jovem, eu resolvi não me afastar dos filhos naquele momento. E aí optei pelo trabalho artístico que fazia com que eu ficasse ali na prancheta, em casa, ou no estúdio, e não tivesse que sair para lugares e viagens. Então, a música está aí ainda em stand-by, aguardando o momento que um dia nós vamos ativar. A partir do desenho, eu conquistei alguns lugares, principalmente como designer gráfico, desenho publicitário. E quando eu percebi que eu estava desenhando, fazendo publicidade de coisas que eu não acreditava, que eu não via como um bom propósito, eu resolvi parar. E fui buscar locais onde eu pudesse colaborar com a imagem, com o que eu tinha como dom, já desperto, que era o desenho, a pintura, com empresas que estivessem fazendo ou levando ao público um bom alimento, um bom produto. E aí eu entrei nas editoras. Editoras, principalmente, que desenvolviam o trabalho metafísico, com livros espiritualistas, holísticos. E aí eu fazia a porta da entrada para o leitor, capas, e alguns projetos, ilustrações. E nesse momento eu tive a honra de fazer as ilustrações internas para o livro O Alquimista, do Paulo Coelho. Tive o prazer imenso de conhecer o Paulo Coelho em dois momentos. Um não tão iluminado e no outro totalmente iluminado. E aquilo foi um momento de êxtase, onde nós dois choramos juntos naquele momento. Você sabe quando a gente fala assim, a honra é minha? Você já ouviu isso muitas vezes? Sim, sim. Então, muitas pessoas não consideram isso. Elas sempre vão achar que a honra é do outro. O outro é que está tendo, é que merece a honra. E eu aprendi a ouvir, e Paulo Coelho me ensinou isso. Ele me ensinou o quanto que nós precisamos valorizar quem somos. E quando ele falou, a honra é minha, eu olhei assim, falei, mas será mesmo? E aí eu fui buscar cada vez mais isso. E nesse momento, continuando a busca, eu encontrei dentro da revista Planeta, que eu já era colaborador das capas da revista Planeta, eu encontrei o Rake. E aí o Rake, em 1982, eu levei muito tempo para ser iniciado em Rake, como desenhista gráfico, muitos projetos, muitas agendas cheias, com várias editoras, isso está expresso em vários livros que você possa encontrar nas livrarias. Então eu não tinha muito tempo para me doar um fim de semana até, então eu levei 14 anos. Só 14 anos para fazer um primeiro nível de Rake. E aí, a partir do momento que eu fiz o Rake, eu estou na minha quarta vida, vamos colocar assim. Porque o Rake, ele acelera processos, né? Então muitos projetos que eu tinha, já pensando para as próximas vidas, eu consegui manifestar aqui. E isso é um contínuo. Com certeza. E falando em estar na quarta vida, pegando esse gancho, e pegando um outro gancho que o mestre Mário falou, um conceito para vocês filosofarem, para vocês meditarem, e se não for de utilidade na vida de vocês, desconsiderem. Mas eu afirmo, dentro das minhas crenças, que nós somos seres muito complexos e especiais para vivermos apenas 80, 90 anos solares. Nossa obrigação na matéria é evoluir a matéria, divinizar o humano. E nós temos direito de permanecer aqui na Terra, com o nosso corpo físico, no mínimo, 7 vezes 49. E depois você está liberado para fazer o que você achar que é de direito. Aí você ascensou, né? Aí você ascensou. Muito bom. Então, um conceito que eu gostaria que vocês refletissem é, vamos parar de ficar contando os dias, uma contagem regressiva, e começar a trazer para o planejamento das nossas vidas coisas que não estão alinhadas com a criação. Qual que é o melhor plano de saúde que existe hoje? É não ficar doente. O melhor plano de saúde hoje é você estar 100% apto para divinizar a matéria. Então, meus queridos irmãos, fiquem com isso na consciência de vocês. Uma outra questão que o Mestre Mário trouxe aqui à tona, a questão das crianças nas escolas. E um outro conceito que eu também gostaria que vocês refletissem, vocês que são pais, que são mães, percebam o que é hoje uma estrutura de ensino. Hoje, as crianças, elas aprendem em salas, em celas de aula. As matérias estão em grades curriculares. Percebam a subliminariedade que tem nessas palavras. E vamos criar gerações de seres despertos. Não mais seres adormecidos. Deuses. Não são seres. Deuses. Adormecidos. Algo que gostaria de acrescentar sobre esse conceito, Mestre? Sim, sim. É muito importante que nós possamos sempre fazer a ponte entre as gerações. As crianças estão se afastando muito dos anciãos. Aqueles que têm a sabedoria, que viveram e sabem como funciona um pouco aqui a fisicalidade. E como eles, de alguma forma, sofreram surpresas, eles sempre preparam as crianças para temer a vida. Ou dizer que a vida é assim. Nós, que estamos entre as crianças e entre os anciões, pelo menos assim eu me coloco ainda. Nós estamos vibrando para sermos pontes. Aproximar as crianças dos anciões, dos anciões das crianças. Porque elas são portadoras de toda uma estirpe, de toda uma tecnologia espiritual da luz em seus corpos. Que facilitarão com que os anciões permaneçam aqui. Queiram ficar aqui fazendo o seu trabalho de iluminação. Fazendo o seu trabalho de despertar. Despertar as crianças índico, cristais, arco-íris, diamantes. São esses seres de luz que um dia vieram com Jesus. E como o sistema sabia, mandaram eliminá-las de zero a dois anos. Todas elas, naquele local onde Jesus viria. Hoje nós precisamos tomar conta delas. Nós precisamos estar com elas. Para que elas vinguem. Para que elas cresçam. Para que elas possam fazer o trabalho que elas vieram fazer. Jesus conseguiu reunir doze ao seu redor, entre outros. Nós precisamos de um exército. Uma massa crítica. Para que esse mundo ascensione a sua real existência. Então, crianças, mantenham perto. Fiquem com elas. Outorguem a elas o amor, a sabedoria, o poder. Não o medo. Não a culpa. Não a raiva. Não. Isso baixa a frequência delas. E elas serão atraídas para outras circunstâncias. Então, ame. Cuide. Esteja com elas. Deixe elas estar com você. Isso vai ser bom. Vai ser muito bom para todos nós. É isso que eu teria para falar, Flávio. Sabe as palavras. E acrescentando a isso que o mestre Mário disse. Veja o seu filho como um irmão recém-chegado da sua casa de origem. Ele é o recém-chegado da casa do pai. Ele que traz as boas notícias. As notícias mais atuais. Mas o que acontece. O que tem de mais atual. As últimas notícias da casa do pai. São eles que estão trazendo. Então, vamos tratar esses seres com a dignidade e com o respeito que eles merecem. E tem uma teoria que eu acho muito, muito interessante. Eu gostaria da sua opinião, mestre. Que as crianças, elas evoluem. Elas passam por ciclos setenários que representam as evoluções das raças humanas que caminharam na Terra. Então, de 1 a 7, elas representam todo o conhecimento e as experiências da raça bórea. De 7 a 14, da hiperbórea, depois lemuriana, atlante, até chegar no momento em que nós estamos. Como o senhor percebe essa teoria? Lembrando, meus irmãos, que aqui o nosso objetivo é conversar. Em nenhum momento eu imponho isso como sendo a última verdade absoluta do universo. Veja como isso reverbera no seu coração. Se encaixar no sistema de verdades que compõem a sua realidade, ótimo. Se não, deixe de lado. Quem sabe em algum momento você possa fazer uso dessas informações. Como o senhor vê essa teoria, mestre? Eu creio que seja uma forma de estruturar um momento. mas, de uma certa forma, também limita, porque dentro desse conhecimento holístico, quântico, nós começamos a perceber como raças estelares, raças multidimensionais, multi-universais, e a essência única, eu creio, eu acredito que nosso DNA, ele vai muito além do histórico que esse planeta, o nosso planeta, a nossa nave possa ter. E estamos com essa herança em nós, para ser desperta e utilizada. E esse é o momento desse alinhamento, de todas as raças que já estiveram aqui, e que, na realidade, ela é multi-planetária. Ainda estão, né? De certa forma, né? Estamos aqui, multi-planetária, mas também cósmica. O planeta Terra, talvez o diferencial dele seja que é um reencontro cósmico de seres multi-aquí. Tanto é, Flávio, aqui entre nós, uma coisa bem dinâmica. Para que procurar ET, se a nossa nave, mãe Terra, tem reinos e reinos e reinos aqui? Exatamente. Eles estão aqui entre nós, com tamanhos diferentes, estruturas diferentes, formas de viver diferentes, mas iluminando-se também. Então, essa nave, mãe Terra, ela está iluminando o cosmos, carregando em si essa multifacetada infinitude de seres cósmicos num único planeta. Um dia desse em curso, e você sabe que nos cursos é uma conversa mais íntima, não tão como a rádio, mas a gente, vamos ao desafio, nós conversamos. Será que existe planeta de golfinhos? Será que existe planeta de louva-a-Deus? Planetas de insetos? Será que, de repente, o planeta Terra não é uma comunhão de vários planetas em um só, exatamente para que nós tenhamos a consciência cósmica? E, ao mesmo tempo, a gente pergunta, como que cabe hoje em dia nós ainda utilizarmos a energia da vida do outro para alimentar nossa própria energia? Não cabe mais isso? E, lógico, que não vai ser num outro programa de rádio que a gente vai ouvir isso. Talvez alguns outros. Mas, por quê? Porque existe toda uma indústria que busca com que isso se mantenha, e a nossa consciência, então, se continue quedada, porque o ato de consumir um outro não é divino, e isso faz com que a nossa frequência baixe. Então, esse é um dos fatores que podem vir a sabotar as nossas crianças que vêm dos reinos iluminados, fazer a diferença aqui e agora, e, de repente, nós, pais menos informados, nós oferecemos a ela colocar a mente ali, ou o alimento que pode vir a sabotá-las. Naquela época de Jesus, adagas sabotaram os seres que vinham com ele. Hoje, está, às vezes, no prato da mesa, ali na mesa de jantar, no almoço, no café da manhã. Nós precisamos prestar atenção nisso e mudar isso. Com certeza. Isso é um detalhe muito interessante, porque o intuito era o mesmo daquela época do nosso querido mestre Jesus, Micael Sananda, e o intuito deles é o mesmo agora, mas eles se modernizaram, eles evoluíram. E você, meu querido irmão, minha querida irmã de caminhada, se você acha que o outro lado, o lado oposto, não estuda, não evolui, você está profundamente enganado e enganada. É por isso que nós não podemos nos dar o direito de cair em zonas de conforto, porque eles lá, não. Percebam como a extensão disso. Antigamente, eles chutavam a porta da sua casa e levavam os seus filhos. Hoje, você vai até eles e entrega o seu filho para ser vacinado, para ser medicado. Hoje, você patrocina isso com o seu dinheiro, com o seu salário. E salário, meus irmãos, nada mais é do que aquilo que você, consciente ou inconscientemente, acorda que vale a sua energia vital num período de 30 dias. Simples assim. Você vai a um determinado local que você deveria estar alinhado com o propósito, com a intenção daquilo, deposita a sua energia vital e no final do período de 30 dias, você recebe aquilo que você acordou que vale, ou consciente ou inconscientemente. Então, meus irmãos, mais uma vez, estudem, se iniciem, procurem sair das zonas de conforto, porque os métodos contrários estão aí evoluindo e é aquilo que o mestre Mário falou, nós temos que estar despertos. E é justamente nesse momento de despertar, no momento de desvelar, que a troca de informação é mais importante, o congregar é mais importante. E nós estamos prestes a experienciar um momento de congregação, algo realmente quântico. Um momento quântico. Um momento quântico. Sem querer ser piegas, mas estamos prestes a viver um momento quântico. Da minha parte, como palestrante desse evento, eu me sinto lisonjeado e me sinto honrado, porque o conhecimento, conhecimento, ele é algo que, ele é mais ou menos assim, existe o óvulo, da informação. Esse óvulo da informação, ele vai ser fecundado pelo seu intelecto, pela sua mente concreta, pela sua mente abstrata. Isso vai passar por um período de gestação. Quando o conhecimento estiver pronto para ser parido, aí você tem obrigação de passar ele adiante com consciência e com coerência. Então, podemos dizer que chegou o momento de alguns conhecimentos serem paridos publicamente, mestre, na célula mater do Brasil? Muito lindo. Essa sua exposição sintetiza muito bem. Sim. Nós chegamos a fazer, acho que nove a dez encontros da linhagem Reiki-Designos e com Reiki-Anos, encontros onde nós temos prazer em trocar energia, receber pessoas para doar essa frequência que nós podemos canalizar a partir de uma iniciação sagrada, de uma conexão que é feita. E a nossa linhagem cresceu. E quando a gente fala cresceu, as pessoas cresceram. Elas encontraram o caminho, elas se autocuraram, elas estão equilibrando outros e mais outros e outros. E isso virou uma tecnologia que deve ser transmitida. E aí não cabia mais no termo encontro, mas sim uma transferência de arquivos, uma transferência de vivências, de experiências. E por isso o congregar pessoas não daria pra gente preencher o número de pessoas e terapeutas que nós temos na linhagem que estão fazendo, vamos colocar a palavra, um sucesso enorme no despertar, no curar, no criar realidades num congresso. Então nós tivemos que reduzir muito e tivemos a sorte de alguns não estar disponíveis no momento pra que não gerássemos em nós um desconforto. Então, mas são muitos e aí a gente já vê em inúmeros congressos. Darique de Zin nos apresentando os terapeutas que nos apoiam e que um dia recebeu o nosso apoio também. Por isso a honra de convidar você, mestre Flávio Salazar Melquisedeck, uma representação jovem e com certeza estará ali representando muitos que sonham, buscam e são competentes realizadores como você. É assim que eu vejo. E por isso o convite de estar no congresso compartilhando esse conhecimento, essa apresentação da sabedoria experimentada e agora otorgada pra muitos como você faz. Então o congresso na célula mater do Brasil foi um insight. Um insight que a gente lógico percebe que vem da nossa divina presença eu sou, mas também com muita inspiração dos mestres da egrégora do nosso trabalho. E muito se fala em Brasília, 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 eu ainda vou morar em Brasília? Estou treinando pra isso? Estou enrolando nesse momento, porque eu já deveria estar lá. E eu sempre, o nosso primeiro encontro nacional foi em Brasília. Então nós levamos pessoas de diversos lugares do Brasil para Brasília e também com o intuito de ali gerar um trabalho naquele solo sagrado de cristais. Você sabe que ali é uma plataforma de cristal. Eu tive oportunidade de estar em Alto Paraíso há quatro meses atrás e realmente é um lugar maravilhoso. Geologicamente falando, foi a primeira massa a se solidificar no planeta Terra. Observem a importância disso. quando o planeta Terra era ígneo, o Planalto, ali a Chapada, foi a primeira massa a se solidificar. Percebam como o Brasil é um local importantíssimo e como realmente é daqui que vai sair a nova humanidade, é daqui que vai sair a nova consciência. Irei lhe visitar, Mestre Mário, quando o senhor tiver com a casa lá. nós já temos lá um ponto naquele Planalto lá, nós já temos um ponto e em breve nós vamos cada vez mais investir para que a lista seja realmente um grande portal de luz. No entanto, nós temos que ir onde começou, a célula da nacionalidade, a célula do Brasil e é São Vicente. Ali tem as marcas do início de como as coisas aconteceram, chegaram e como se estabeleceram e como chegou até hoje. E também, não sei se por acaso, mas a gente não acredita no acaso, eu nasci em São Vicente, meus pais moravam em Santos e eu saí de Santos para nascer, eles saíram de Santos para eu ser gerado, gerado não, mas nascer em São Vicente. Então, eu nasci em São Vicente e voltei para Santos. mas eu sempre durante a minha vida, que eu sou de Santos, morei muito tempo em Santos, eu saía de Santos e ia para São Vicente, saía de Santos e ia para São Vicente, subia aquela ilha, Rochá, Ponte Penso, aquele lugar mágico. Um caissara verdadeiro. Calunga, né? E aí, o verdadeiro propósito de tudo isso não foi consciente, tudo isso veio por insights, depois que a gente vê, é um quebra-cabeça que vai se apresentando. por que fazer em São Vicente? Então, comecei a ver por que, né? E a linhagem como que sinalizando, poxa, precisamos, precisamos, precisamos fazer um novo encontro, precisamos, vamos nos encontrar. E a sede de vivenciar aqueles momentos iluminados, né? Do reencontro dessa grande família. Nós somos uma grande família. Somos, somos uma grande família e falando da célula mater, da história do Brasil, que na verdade essa história que é contada para nós na escola não procede, né mestre? Nós somos muito mais do que isso e a forma mais efetiva de se enfraquecer um povo é tirar o seu passado, é tirar a sua história. Com relação ao que o senhor sente que possa ser revelado nesse momento, e aí o que possa ser revelado meus irmãos não é no sentido de... porque nós estamos num momento onde nada mais oculto permanecerá oculto. O conhecimento ele deve ser devolvido para a humanidade. Agora por respeito à estrutura de alma de cada um, esse conhecimento ele tem que ser transmitido aos poucos, porque senão nós podemos atrasar um processo evolutivo. Então dentro do que o senhor sente que possa ser revelado, como é que o senhor vê a história secreta do Brasil, o fato dos fenícios terem vindo para cá no Rio de Janeiro, como é que o senhor sente isso? Respondendo a sua pergunta, senhor Flávio, você gostou disso? Entendi o recado. Nós percebemos da seguinte forma, existe realmente uma necessidade de a gente saber. Você sabe que tem um caminho sagrado dos incas que passam por São Vicente? Em Machu Picchu. Olha só que interessante. E você sabe que tem uma reserva indígena ali do lado da ilha? E que ali tem segredos que são sagrados e secretos porque não deve vir à tona. Desde o momento que nós idealizamos esse congresso em São Vicente e as reuniões, diversas reuniões para que as coisas se manifestassem, aos poucos eu fui começando a entender por que em São Vicente tem muito mais do que a gente imagina. E para isso, a partir do momento dos nossos colaboradores lá em São Vicente, em Santos, da linhagem Ereque de Zígras, nós buscamos pessoas que pudessem nos orientar no desvelar essa história de São Vicente. E a primeira palestra que nós vamos ter lá essa abertura é de um grande historiador, Marcos Braga, que vai desvelar para cada um que estiver presente a verdadeira história, aquilo que não é contado, aquilo que não é, então, se apresenta. Porque, de alguma forma, ainda estamos colonizados. E nós precisamos, primeiro, levar isso ainda a público, contar para aqueles que serão agentes da luz para que isso seja trazido à tona e a justiça, a ordem e o progresso se manifestem de verdade. E, como nós somos uma formiguinha dentro de todo esse manancial de agentes da luz, nós queremos colocar nossa sementinha, nesse óvulo, nessa gestação da Mãe Terra que passa pelo despertar do Brasil e do brasileiro na sua célula mater. Realmente, o nosso intuito é que é com a reunião de 21 agentes da luz, que não é por acaso, você sabe, né? 21 agentes da luz, três dias na Semana Santa, quinta, sexta, sábado e domingo. Os numerólogos de plantão já devem estar aí. Nós vamos fazer com que aquele portal se já estiver aberto, se mantenha. Porque o que nós estamos vivendo no Brasil hoje é a purificação. E nada que estiver oculto vai se manter oculto. A luz vai atingir. E ela está fazendo de uma forma gradativa, como você bem colocou, gradual, para que não haja revolta. Por respeito. Exatamente. A lei maior faz isso por respeito a você. Porque tudo que é desvelado de fora para dentro pode gerar revolta, pode gerar medo, raiva. Agora, tudo que é desvelado de dentro para fora é sublimado. e é isso que a criação é isso que a grande obra é isso que a lei maior espera de cada um de nós. Perfeito. Perfeito. Assim é. Assim é e assim será. Então, meus irmãos, você que é brasileiro, filho dessa terra, se veja como um ser especial. Não que os nossos outros irmãos de outros países não sejam muito pelo contrário. Aliás, esse conceito de país é um... Estamos todos na mesma nave, estamos todos no mesmo barco, não existe... Diversas culturas. Diversas culturas. Muito importante isso, gente. Diversas culturas. Por quê? Porque o universo evolui a partir da diversidade. Voltando àquele exemplo que eu citei no começo do programa, se Deus estivesse conversando com ele mesmo sem nenhuma roupagem, não teria troca de informação, seria uma coisa monótona, ele já é perfeito, ele conversando com a perfeição, não haveria crescimento. Por isso a diversidade, por isso o véu do esquecimento, para que ele possa experienciar como é ele olhando pelos olhos do Flávio, vendo ele olhando pelos olhos do Mário. Então, você, meu querido irmão, que é brasileiro, perceba o que acontece nessa terra sagrada. A Kundalini do planeta já está aqui na América do Sul, já está ativa. Todas as religiões migram, estão vindo para o Brasil. Hoje, no Brasil, você tem praticamente todas as religiões sendo profetizadas, sendo manifestadas aqui. Isso é o primeiro passo para que, no futuro, nenhuma delas existam e se torne uma unidade. Exatamente. Todas as raças que já passaram pelo planeta Terra estão aqui no Brasil. Os ários, os lemurianos, os atlantes, que são os vermelhos. Então, perceba como você é parte de uma grande orquestra cósmica regida por um grande maestro com muitos competentes auxiliares e assuma essa sua posição. Assuma, pegue o seu instrumento, abra a partitura e toque o seu instrumento de forma consciente nessa grande orquestra cósmica, porque o seu instrumento está fazendo falta na harmonia. Nós precisamos muito de cada um de vocês. Então, mestre Mário, vamos falar mais um pouquinho aqui do... Ouvindo o seu próprio coração. Ouvindo o seu próprio coração. Toque ouvindo o seu próprio coração. Exatamente. Onde tem ali a chispa divina de amor, sabedoria e poder em perfeito equilíbrio. O fogo trino. Ele está lá, perfeito, para você ativá-lo, expandi-lo e aí emanar isso para a sua casa, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país. para o seu hemisfério, para o planeta, para o seu sistema solar, para a sua galáxia, para as trilhões de galáxias, para este universo, para o multi-universo, para o cosmos, porque você faz a diferença. E é acreditando nisso que nós vamos fazer a diferença em São Vicente. Nós acreditamos que a reunião de seres espertos, como cada um desses rostinhos que estão aqui, esse é o cartaz que nós fizemos do evento do Congresso Holístico, fizemos a questão de mostrar a cara, que é exatamente a apresentação, o cartão de visita, quem é você, como você é, o que você emana com o seu rosto. Eu estou colocando a cara de cada um, o rosto de cada um, para que cada um veja quem é aquele ser, o que ele vibra, está no rosto, você vê a apresentação, você vê ali a vibração. Eu fiz questão de colocar em todos os nossos folhetos, banner, faixa, o rostinho de cada um, para ver a felicidade que é emanada, a segurança, o amor, a sabedoria que é expressada naquele rosto. E essa reunião dessas pessoas ali, em três dias, na semana santra, semana santa, o que você acha que pode ocorrer, mestre Flávio Salazar Melchizedek? Olha, no campo, no campo do visível, no campo do perceptível, lembrando que isso compõe de 6 a 7% da realidade, o que você capta pelos seus sentidos, é 7% do que está acontecendo. Então, no campo do visível, acredito que vai ser uma grande troca de informações, troca de informações, porque ninguém é melhor do que ninguém, nós temos apenas experiências diferentes, vivências diferentes, caminhos diferentes, que em muitos momentos são trilhados de forma paralela, eventualmente somos abençoados com a permissão de que esses caminhos se cruzem, então... Colapse a onda? Exatamente. Exatamente. Então, dentro do visível, acho que vai ser uma experiência que vai dar mais ferramentas de manifestação para quem estiver presente, para que eles possam manifestar o amor, o saber e o poder, para que eles sejam donos da sua própria realidade. E no campo do invisível, eu acredito que vamos expandir a consciência de todos os seres invisíveis que nos acompanham, tanto os de cima, os do meio, quanto os de baixo, principalmente os elementais que nós criamos. Perfeito. Perfeito. E percebam como nós somos seres especiais. Nós, a raça humana, nós estamos experienciando um poder, uma permissão que até então só tinha sido passado aos kumaras, que é a da geração. Como nós estamos fechados nos 10% que nós podemos perceber, achamos que geramos só seres humanos, que engedramos só seres humanos, mas nós estamos criando constantemente seres invisíveis. Seres invisíveis que compõem quem nós somos e a nossa experiência aqui na Terra. Então, eu, como criador, como pai dessas consciências elementais, eu tenho a obrigação de trazer, levar a consciência para eles. Então, acredito que eles vão se beneficiar e muito com todos os palestrantes. Sim, é uma universidade, porque, se você me permite, eu vou só citar alguns temas. a primeira palestra, a eterna cidade de São Vicente desvelada, coaching para a sua autorealização, os táquions e os superluministas, corpo e mente no século XXI, protagonismo reikiano, ou seja, o reiki ainda é percebido, reiki, energia vital, cósmica, universal, ainda é percebido como somente uma terapia de cura, de imposição de mãos para você curar o outro. Não, é a energia da vida, é para você viver, viver. E se você cura o outro, o que você vai fazer com o reiki depois? Criar realidades perfeitas. Então, nós somos criadores de realidades continuamente, inconscientemente, inclusive, nós criamos realidades. E o reikiano, o protagonismo reikiano é criar o seu dia a dia com perfeição, de forma iluminada, de forma bela, justa, verdadeira. E nós teremos lá, como é uma reunião de diversos terapeutas, com uma temática muito grande, holística, mas todos reikianos, mestre Flávio. Muitos, todos, reikianos. Porque fazem parte da linhagem reikidesígnios. E a ideia de nós reunirmos esses seres que são canais da energia vital cósmico-universal, é exatamente que naquele momento seja detonado um fluxo de energia que se expanda para toda célula mater e toda a região da Baixada Santista. Toda a região com esse trabalho. Mas para que isso ocorra, nós precisamos que você esteja com a gente, você venha somar. Nós reunimos, reunimos todos, eles se uniram a nós, nós vamos estar lá. Para quem? Para você. Vai estar com a gente, vai compartilhar, vai perceber como cada uma dessas pessoas são um portal para o seu caminho. Vá até lá, vá vivenciar. Nós vamos ter também expositores, pessoas que vão levar produtos terapêuticos, produtos holísticos, infinitas possibilidades, você sabe que essa área são de infinitas possibilidades, livros, táquios, cristais, cromoterapia, toda a área do holismo vai estar presente lá. E falando nos táquios, Glau, um grande beijo no seu coração, do seu companheiro, nos vemos semana que vem em São Vicente. Perfeito, ele está aqui, ele aqui. Mestre João Carlos Sanches, parabéns, célula mater, dos táquios no Brasil, Terra Táquio, um grande representante. E vai estar com a gente lá, levando essa tecnologia também. Como o Eduardo, de amparo, como a própria doutora Mônica de Medeiros, da Casa do Consolação, a própria Margarete Áquila vai fazer um solo para nós lá, possivelmente na abertura e no encerramento. Então, nós estamos realmente muito felizes por ter esses irmãos reunidos num único momento, gerando mais luz, expandindo luz para aquele local. Exatamente. E ao se gerar luz, ao se expandir a luz, automaticamente se ancora nessa realidade um novo padrão vibracional. E ao se falar em ancorar um novo padrão vibracional, não tem como não citarmos o nome de Lord Melchizedek, o Logos, o grande arquiteto deste universo. Então, muitas pessoas questionam, têm dúvidas em relação a essa consciência. Então, Mestre Mário, nós temos ainda mais dez minutos. Eu gostaria de dedicar especialmente esses momentos finais à consciência de Lord Melchizedek. Por favor. Por favor, Mestre. O que o senhor gostaria de compartilhar com relação à responsabilidade desse momento de transição consciencial e como, é claro, dentro do que puder ser revelado, como que Lord Melchizedek esparge para a humanidade essa nova frequência, essa nova consciência. E as implicações disso, entre elas, as duas principais, que é acreditar no Deus. e praticar a espiritualidade dentro dessa nova consciência, sem usar o modus operandi, aquelas moedas de troca densas, que já fizeram parte da espiritualidade da humanidade, não convém mais, não é, Mestre? Não. Nós estamos num solo sagrado, que é a Fraternidade Parques Universal, regida por Mestre Ascensionado San Germain, que é um Melchizedek. Pai de Mestre Jesus, que é um Melchizedek, que veio de Mãe Maria, da linhagem Essênia, que era exatamente a origem dos Saduquitas, que são os sacerdotes sagrados de Melchizedek. Melchizedek, Melchizedek, Tzadok, Tzadokitas. Os sacerdotes e sacerdotistas da ordem de Melchizedek recebem esse conhecimento, recebem essa forma de viver, de uma forma, um dia gnóstico, um dia gnóstico, não médico, mas são, um dia de viver com conhecimento. e todos os sacerdotes e sacerdotistas da ordem de Melchizedek buscam reger o seu dia de uma forma em que seja universal. Você não é só um profissional, você não é só um estudante, você não é só filho, você não é só uma, você é uma reunião de facetas e no seu dia, que é uma vida, porque você dorme à noite, ele deve ter conter tudo o que você é e você é um universo. Os essênios, eles tinham espaço no seu dia a dia para tudo, plantar, estudar, namorar, se alimentar, praticar o sacerdócio, selecionar o que haveria de conhecimento naquele dia, abstrair, que é algo muito importante, ficar quieto, deitar na rede, sentar no banco, contemplar a criação, caminhar, isso é meditar em ação, meditação. Então, a partir dessa linhagem que eu acabei de citar, você já tem para ter um desenho ou projeto dessa ordem na Terra, principalmente que é levar a Terra de volta a fazer parte da ordem divina, porque ela ainda se encontra fora da ordem divina. devido a uma zona de conforto que nós acabamos aceitando e as influências externas para que assim seja. Então, a ordem Melchizedec vem para colocar a ordem de volta do planeta Terra, para que nós possamos voltar a conviver socialmente com a sociedade cósmica, porque a cada pensamento nós criamos e influenciamos o universo. Por isso, uma redoma ao redor do planeta, para que essa influência não gere uma influência não tão interessante, porque ainda não sabemos o que fazemos direitinho. Então, por isso que Mestre Jesus falou, Pai, perdoai, eles não sabem o que estão fazendo. Ok, nós estamos agora virando adultos, estamos prontos para saber o que fazemos, quando pensamos, quando sentimos, quando falamos, quando olhamos, quando observamos a questão da lei do observador, que influencia toda circunstância que observa, nós fazemos isso. Como você observa o mundo? Qual é a música que você toca para o mundo? Qual é a sua vibração? A ordem de Melchizedec vem com uma espada para dizer, não é mais possível isso. Acabou o tempo de essa imposição que está sendo feita a esses filhos de Urântia, né? Mãe, planeta Terra, Mãe Terra. Então, não tem, acabou o tempo de controle, o tempo da escuridão por imposição. Somente aqueles que ainda não despertaram, que estão na escuridão, vão ter o tempo dele para despertar. Mas aqueles que estão querendo manter esse lado de não conhecer, esse lado de não consciência, de mínima consciência, como você falou, 7% em média, não dá para criar com perfeição. Então, nós precisamos despertar para que a cada pensamento, a cada alimento, a cada pensamente, alimente, tudo isso é mente. Você vibre frequências que sejam interessantes com nova realidade que você quer alcançar. que nós quanto a humanidade queremos alcançar, pelo menos os despertos. E a gente sabe que existem aqueles que querem manter as coisas como estão, porque, de uma certa forma, a consciência de 7% ou menos ainda acha que dá para tirar proveito dessa circunstância. Acabou o tempo. Por isso, nós estamos no limite, na data limite para que as pessoas despertem e possam tomar o seu rumo, o seu caminho, que é o caminho para o despertar, para a sua própria iluminação. E nós sabemos que existe uma influência de frequências eletromagnéticas em vários lugares, em várias cidades, para que todas as influências que estão vindo do grande Sol central, do grande Sol cósmico, não cheguem de uma forma contundente onde tem que chegar no planeta Terra. Então, nós, aqui na Pax, nós, lá em São Vicente durante a Semana Santa, você, em cada momento do seu trabalho, pode ser um canal de viabilizar essa frequência de ascensão que está vindo para esse lado do universo. E nós precisamos abrir, nós somos os canais de abertura, nós somos os portais para que isso ocorra. Nós estamos aqui ancorados no planeta para fazer exatamente a ancoragem desta frequência. Então, a importância da ordem é que os sacerdotes e sacerdotisas despertos, eles possam estar aqui para ser o canal de viabilização, os âncoras desta frequência. E mantenham-se despertos. Porque não é somente despertar, Flávio, nós temos que fazer a manutenção do despertar. Isso pode ser mais desafiador do que o próprio despertar em si. A manutenção desse despertar para que então aqueles que a gente encontra, aqueles que vêm ao nosso encontro e que ainda buscam algo, possam ter um pouco da nossa chamatrina ali para despertar e expandir mais a chamatrina que arde no peito de cada um. Esse é o amor cósmico. Uma metáfora que eu gosto muito de utilizar, mestre, principalmente nos seminários que tem bastante, que tem um público de mulheres muito grande, eu pergunto para elas, vocês esperam o cabelo e as unhas estarem feios para irem ao salão fazer a manutenção? Não. Então, por que que com o seu despertar, com o seu coeficiente de luz, não é a mesma coisa? A manutenção. Não tem a mesma postura. Então, isso é algo muito interessante e as pessoas precisam trazer e incorporar isso no dia a dia. Isso eu acho que é um grande diferencial. Entrar mesmo no modus operandi. Não, vou acordar, escovar o dente, fazer a barba, ativar os meus símbolos cósmicos, os meus símbolos quânticos, os símbolos que vão permitir que a minha divina presença eu sou me envolva com o seu facho invencível de luz e que todas as pessoas que cruzarem o meu caminho, que olharem nos meus olhos, ouvirem as minhas palavras, sejam iluminadas. Então, a frequência do verbo, no início era o verbo. E o verbo, ele realmente faz vibrar. O que que você está cantando para o mundo? O verbo magnetiza o elemento ar e nós respiramos o ar que nós magnetizamos com as nossas próprias intenções. ecologia pessoal, né? Exatamente. Então, meus irmãos, você que se sentiu tocado no coração, você que acha que vai ser importante estar ao nosso lado nesse momento quântico em São Vicente, fica aí o convite. O mestre Mário caridosamente vai disponibilizar três convites para o congresso. Esses convites vão ser disponibilizados para as três primeiras pessoas que enviarem e-mail para a rádio e TV Pax com a seguinte frase, eu quero viver um momento quântico e iluminado na célula mater do Brasil. Eu quero viver um momento quântico e iluminado na célula mater do Brasil. Então, as três primeiras pessoas que mandarem esse e-mail para a rádio e TV Pax vão estar sendo contatadas, nós vamos estar enviando esses convites e vamos esperar com os nossos corações abertos, transbordando de alegria e satisfação poder compartilhar, poder parir todo esse conhecimento que foi concebido, fecundado, gerado e agora tem que ser transmitido, chegou a hora de ser transmitido. Essa hora passou muito rápido, gostaria muito de ficar mais três, quatro horas abstraindo aqui com o grande Mestre Mário, uma pessoa que tem um impacto muito grande na minha vida, maior do que ele imagina e o que eu faço, os compromissos que eu assumo são apenas a obrigação, a obrigação que eu assumi, o compromisso que eu assumi perante tudo aquilo que me foi transmitido por algumas pessoas e o Mestre Mário com certeza faz parte da tríade de três grandes mestres que influenciaram a minha vida e permitiram que eu estivesse aqui dividindo esse momento quântico. Então, meus irmãos, Congresso, primeiro Congresso Holístico de São Vicente, Célula Mater do Brasil, estamos disponibilizando três convites, me despeço aqui fraternalmente de todos vocês, a divindade que habita em mim, saúda a divindade que habita em cada um de vocês, espero que essa hora tenha sido produtiva, agradável e acima de tudo divertida, não é Mestre Mário? Porque a vida tem que ser divertida, não é? Diversidade, tem que ter diversão, senão a gente, uma coisa que é muito importante é que às vezes esse mundo habitado por nós, holísticos, facilitadores, às vezes é levar com muita seriedade, uma idade séria, até porque eu acho que o sistema impõe, ele impõe que você seja carrancudo, mas eu gosto muito de celebrar, celebrar é fantástico, porque aí parece que as células, elas se revitalizam, o DNA vibra, e isso emana para o nosso campo áurico, que tem uma extensão infinita, dependendo do que você esteja vibrando, então a celebração, a diversão, com um conteúdo, com um propósito, é o ato mais sagrado que a gente pode ter e vivenciar, experimentar aqui na realidade tridimensional. Mestre Mário, por favor, se despeça dos nossos queridos telespectadores, meus irmãos, muito obrigado, vou passar a palavra para o Mestre Mário e humildemente agradeço mais uma vez esse momento quântico ao lado de vocês. Que peninha, né? Acabar, assim, despedir, não gosto de despedidas, mas eu sei que nós precisamos ir, nós precisamos continuar o caminho, assim como você também precisa continuar o seu propósito neste dia, o seu propósito neste dia, não deixe com que pequenas coisas abalhem a sua performance diária, mantenha-se, mantenha a sua performance diariamente, em cada hora, em cada minuto, em cada telefonema que você for atender, a cada coisa que você for fazer, mantenha a sua performance, mantenha a sua performance. Para isso, nós vamos ter 21 pessoas falando sobre performance deles, o que alcançam, como, quando, de que forma gerenciar isso na vida própria, porque todos são profissionais na área holística e dentro do sistema, com casa, com coisas para pagar, com bens materiais e vivendo vidas iluminadas. Você pode, todos nós podemos. Eu espero você no primeiro congresso holístico, reiki desígnios, na célula mater do Brasil, São Vicente, eu e mais 20 desses agentes da luz para abraçar você. E lá, cada abraço vai ser de 20 segundos para a gente poder se reconhecer. Tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão pela oportunidade, mestre. A honra é toda minha. Gratidão a mestre São Germain por deixar com que a gente possa fazer parte desse leque seleto de profissionais da Pax. É sempre, cada momento que eu piso esse solo, eu agradeço muito pela honra. Gratidão, gratidão, gratidão. Esse é o nosso mantra. Mãe Padme Hum, Mãe Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, Mãe Padme Hum, Sertada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, Vamos lá barques paths.